Olá pessoal, nós fazemos parte do projeto O Incrível e Invisível. Nós estudamos o que são os microrganismos e sua relação com os seres humanos e o planeta. Também tem a Liga dos Super-Heroes. Se você for curioso, venha ver o nosso stand. Também tem o trabalho das nossas colegas, Eduarda, Amanda e Carol. Elas vão explicar sobre os vídeos incríveis que fazemos sobre os microrganismos. Esperamos por você. Venha curtir o nosso trabalho.